Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo é o apartamento, tem que ter fome, almofada e capo Todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento, fica em causa num sumimento Mas é duro ficar na sua, quando é a luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Tem ouve, tem hora, tem oria Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Tem ouve, tem hora, tem hora, tem hora, tem hora, tem hora Tem ouve, tem hora, tem hora, tem hora, tem hora Tem ouve, tem hora, tem hora, tem hora Aplausos